Música Vamos então para mais uma luta do evento Paradigma Fight Night número 5 no clube atlético indiano Agora o Glauber Del Nero, detalhezinho azul na luva contra o Fábio Gasolina que está de tanque cheio, veio de Jason Veio de Jason com a música da Gasolina, veio aí, entrou cheio de estilo e ao meu ver pelo menos é um atleta que tem um pouco de favoritismo para essa luta Claro que luta é luta, mas conhecendo o histórico aí do Fábio Gasolina, eu acho que ele entra com um pouquinho de favoritismo para essa luta Para ser um atleta com uma trocação mais experimentada, mais testada Muito bem, vamos então para esse primeiro round Bom chute ali do Gasolina Fica no estudo ali o Glauber, bom low kick Os dois se estudando, o Glauber tentou ali um passinho à frente para soltar o jab, ele quer canhoto pelo jeito né É, o Glauber usa a base de canhoto que dificulta um pouquinho os trabalhos do Gasolina nessa área de trocação Então esquerda por cima o Gasolina, low kick O Glauber foi para cima agora hein Foi decidido agora os dois Ali no clinch Gasolina soltou o joelho e a mão pegou O Glauber vai para cima com tudo hein Gasolina saiu do raio de ação agora Dá outro low kick, outra paulada E aí a torcida do Gasolina agitando, ele está botando fogo aqui É, o Gasolina é um cara muito técnico nessa área de trocação A gente viu que a luta ficou mais franca e aí quando fica essa luta mais franca Fica uma luta muito mais em aberto Então abre possibilidade para os dois lados Isso é interessante porque o Glauber não se esconde dessa trocação né Não deixa o Gasolina crescer Outro low kick do Gasolina Tenta ali o Glauber Tenta um direto ali, um frontal Glauber E o Gasolina colocou o pico outra vez na fita A direita do Gasolina é perigosa Outra vez o chute Esse chute machuca hein E é inteligente porque essa base canhota é complicada para quando um atleta destro enfrenta um atleta canhoto O Gasolina chutando essa perna da frente ele força com que o Glauber mude a base Ou ele vai perder a base totalmente É quando mudar a base, base destra com base destra É o mais habitual, o mais comum né O Glauber não é bobo não hein Ele tem ali uma amplitude no chute frontal que não faz Boa trocação dos dois O Gasolina não para hein Tá aceso o Gasolina O tempo todo se mexendo Fica mais plantado tentando esse frontal o Glauber Esse frontal é aquele chute meio perigoso viu Se pegar Abre espaço para vir com a mão Vai se mexendo o Gasolina, estudando Os dois tentando chute O Glauber foi bem agora ó Bom chute Tentou a joelhada, vai pra cima Gasolina aqui não se cuide hein O Glauber não é bobo não E joga com a guarda baixa Exatamente e novamente Nessa curta distância quando a luta fica toda aberta Ali é loteria né Quem acertar mais firme primeiro pode derrubar O Glauber já tá tirando a perna direita na hora que vem o low kick Tá mais esperto A perna tá bem machucada ali ó Na parte anterior perto do joelho Aí a trocação franca Opa Direitaça do Gasolina Fica por cima agora Faz a guarda do Glauber Vamos ver se o Glauber é bom Pra trabalhar no chão O Glauber ele tem o jiu-jitsu muito afiado Mas no MMA por baixo é muito arriscado né De tentar trabalhar Porque tem aquele detalhezinho né Que vale soco 10 segundos Vai terminar o primeiro round Gasolina soltou a direita ali Termina o primeiro round Um bom primeiro round Um round equilibrado até certo ponto Ao meu ver o Gasolina levou a melhor na luta Nesse round pelo menos Ele conseguiu conectar mais golpes Conseguiu ser superior na maioria do tempo Só tem que tomar cuidado porque Quando chega ali na corta distância É uma luta que fica muito aberta né Aí qualquer um pode conseguir o nocaute O Gasolina mantendo a distância Chutando a perna como ele tá fazendo Tentando trabalhar um pouquinho mais Na distância mais segura Ele pode controlar O Glauber que não tem uma trocação excelente Ele tem uma boa trocação É um cara aguerrido como a gente viu Mas o forte do Glauber é o chão né Então pode ser uma alternativa pro Glauber Tentar buscar queda nesse segundo round Vamos então pro segundo round agora Gostei da postura do Glauber viu Não se intimidou não É ele não se intimidou Ele não mudou a base né Não fez o que o Gasolina queria Que é pra esforçar ele A passar a luta com base de destra Mas lutou realmente muito bem Partiu pra cima quando teve a chance Tá aí vamos para o segundo round Glauber chutou bem Chamou pra guarda aí O Glauber E aí o Gasolina fica ó Por cima Glauber tenta travar os braços dele O Gasolina por cima vai batendo ó Vai acertando Vai batendo Fica parado o Glauber Tem que se mexer o Glauber Não vai acabar a luta Glauber tenta bater com o pé Não consegue Gasolina vem pra definir Pode terminar o combate A guarda tá passada Ele tá batendo ó Vai pra cima Montado Continua batendo o Gasolina Vai batendo pra acabar com a luta O Glauber só se defende E termina o combate Final de luta A vitória dele Atenção Robio Gasolina Robio Gasolina Vente Bela vitória do Gasolina Conseguiu emplacar aí o seu jogo de trocação mais forte nesse segundo round E ali no Golden Pound Fez um Golden Pound excelente Muito bem feito Conseguiu garantir a vitória Adicaria uma vitória Proclade Verso Placa E a Y 7 8 8 7 7 7 Com mais um 8 9 5 0 8 3 Return 7 7 7 10 7 Transcrição e Legendas Pedro Negri